Gente, meu papel com SBT é dar trabalho pra vocês também. Vamos aumentar a equipe, aumentar mais pessoas. Mas olha aí que tá assistindo. Eu posso postar aquele vídeo? Eu gravei aqui, pá. Só um pouquinho. Rapaz, não me complica. Vá, pra eles verem aqui a cara do sábado, a tarde do SBT. Vá, Gustavo. Qualquer coisa eu digo que foi sem querer o vídeo. Rodou. Qual que eu digo que teve um problema no celular e rodou no meu... Só a abertura do quadro. Só. Tá. Nada além disso. Só a abertura, tá? Fica aí. Eu amei fazer a capa dessa revista da Top, ó. De milhões. A capa é contra a capa que fala o fundo, é, né? Olha, tem várias pessoas maravilhosas nele, ó. Tá Rafa Calima, tá Poca. Tá o Lucas Guimarães, ó. Chique. Gente, olha eu aqui, ó. Lucas Guimarães nasceu pra ser aplaudida. Apaixonado por gente. Essa laguna não reúne muitos talentos e dizem que seus olhos só brilham quando tem plateia. Tem um material lindo. Aqui, ó. Surreal. Eu amo, amo, amo. Pra quem quer... Quem quer me conhecer mais, tire o print dessa tela aqui, ó. Que aqui eu falo um monte de coisa sobre mim. Ó, tem o Pedro Sampaio. Tem a Yasmin Brunet. Tem o Tiaguinho. Tem o Dilcinho. Olha aí, Yasmin. Gata não, ouro. Hoje a gente discutei o dia de alguns novos quadros que eu vou gravar. Gustavo, então fala aqui pras pessoas que eles ficam com medo do meu juízo. Do quê? Cadê você que não tá gravando pro SBT? Começa quando e quando vai? Quando é que... Em Março. Em Março a gente começa a gravar os outros quadros que faltam. Lá em Maceió, não é? Lá em Maceió. Mas não avisa, vai ter muita gente. Não, ô Chipa. Ah, já vou avisar agora. Que tenha mesmo. Ó, dia 3 de Março. Chuveiro e dinheiro em Maceió, tá? Dia 3 de Março. Chuveiro e dinheiro em Maceió. Conto com vocês. Vai ser do Jaraguaco, tá? Espalha pra todo mundo. Dia 3 de Março. Chuveiro e dinheiro. Voltamos com o Pod em breve, tá? Teremos toda semana agora nossas entrevistas aqui no podcast. Túnior, Camila mandou mensagem. Se a gente volta dia 28 de Fevereiro, final de Fevereiro ou em Março? Em Março. Dia 16 de Março, por aí, né? Vai ser Março. Vamos voltar a Março. Em Março. Pois é, podcats no ar. Tem cenário novo. Em Março. Vai ser tudo novo. Aqui é o de antes. Então estamos de volta aqui em Março. Eu e minha parceira Camila Loures. Cenário novo. Vamos mudar tudo agora. Vamos fazer um cenário bem diferente e ainda melhor pra vocês, tá? Com várias entrevistas, inclusive já tô com os artistas aí que já toparam e que ainda não participaram do pod que vão amar. Um deles é o meu diretor, o Gustavo, que vai estar... Ô, Gustavo, sabe o que você lembra, Gustavo? O Gugu Liberato. É, já falaram isso. Demais. E o Gugu é a minha maior referência nesse meio de televisão. Que legal. É a minha maior referência, amigo, de quadros, de tudo. Um grande comunicador. E o programa dele é aos sábados, né? Aos domingos. Aos domingos. Ele teve também aos sábados. Ele teve aos sábados também, né? Tudo muito divino, tá vendo? Quando é pra ser, é pra sim. E daí tu indo embora. Acabou agora a reunião. Foi coisa que a gente resolveu hoje, que a gente precisava resolver, que as más línguas estavam falando uma outra coisa. Aí daí vem Deus e sempre coloca tudo no lugar, né? Só o povo maldoço que não sabe o que tá acontecendo e fica falando uma outra coisa. Vocês já perceberam? Quando você tá prestes a realizar algo tão especial, tão importante, tão desafiador, tão divisor de águas. Às vezes vem o inimigo que eu quero me levantar. Aí eu vou e dou a rasteira nesse fio de uma égua. Comigo não. Comigo ele nem se levanta, ele fica no chão mesmo, eu piso na cabeça dele. Comigo só tem vez é Deus mesmo, o Espírito Santo, Jesus. Aí, um monte de gente falando um monte de coisa, que saíram os cortes em outras redes, que eu tinha perdido meu programa, por isso e aquilo outro. Meu Deus, quanta maldade. Meu programa só não vai agora em março, porque ainda falta gravar três quadros. Daí quando eu gravar, o programa deve ser todo pronto. Aí já vamos pro ar, aos sábados, com fé em Deus. Entendeu? Porque meu programa ainda não tá pronto. Tô pronto com alguns quadros, mas ainda faltam três pra gravar. E vamos correr agora com outro tempo pra entregar tudo e pra ir pro ar o mais rápido possível. Maria, mulher! Maria! Ó! Maria! Maceitando, maceitando, maceitando. Maceitando, maceitando. Ela me chamou aqui. Maceitando, maceitando. Obrigado.